Beleza, garoto, beleza, diretamente de Nova Olinda, 2023, festa de São Sebastião E tá começando a chegar o público, tá começando a chegar o público Já deu uma chuvinha, a Rádio Timão na web tá presente Aqui na festa de São Sebastião 2023 E quem tá comigo agora é o Dino Araújo, é o presidente da Câmara E a gente vai falar aqui da expectativa dessa grande festa Com o direito da César, com o Tônio Marco, os artistas da terra e muita chuva, né Dino? Boa noite, garoto, beleza Boa noite, garoto, beleza Quero aqui agradecer mais uma vez a sua apresentação, a sua cobertura da festa de São Sebastião Segunda noite hoje, né? Graças a Deus Público esperado, a gente espera um pouco mais, choveu um pouco mais cedo Mas a gente espera que vai aumentar, daqui a pouco o César entra no palco Lembrando que ainda temos a última noite com a atração do momento E Guinho Lulinha e Michel Andrade E é isso, segunda noite de festa Muito feliz por estar aqui com todo mundo E espero que seja uma magnífica festa E que dia 19 seja maior ainda Muito obrigado, garoto, beleza? Boa noite Muito bem, falou aqui Dino Araújo É o nome dele, chama na página da Rádio Timão na web E nove, seu melhor provedor de internet É nove, vem pra cá, vem pra nove Alô meu Brasil, daqui a pouquinho você tem muito mais aqui na Rádio Timão na web Aquele abraço no canal, viu?